Muito bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, já desejando uma ótima quarta-feira pra você e pra toda a sua família, onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre, né? Falando com o nosso Deus. Vamos orar, porque se nós deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Pai querido e amado, nós te bendizemos, rendemos-te graça a Deus e já queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pelos livramentos, pelo ar que espiamos, pelo pão de cada dia. Ah Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos ajudado, tem sido o nosso socorro, o bem presente, os momentos de tribulação. Ainda sendo falhos e pecadores, o Senhor nos amou tanto, que deu por resgate aquilo que o Senhor tinha de mais precioso, o teu filho unigênito, primogênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai morrer por nós naquela cruz do Calvário, provando assim que o Senhor nos ama. Muito obrigada por tudo, Jesus. E aqui nós queremos te pedir perdão, Senhor. Porque muitas das vezes te entristecemos, pecamos por atos, palavras, pensamentos e omissões. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, assim como nós também liberamos o perdão para aqueles que nos têm ofendido e não nos deixeis, Deus, cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, vai quebrando o laço do passarinheiro agora, destruindo as lanças e que toda fecamenta preparada não venha prosperar. Que toda língua, meu Pai, hoje venha cair por terra, Deus. Livrai o teu povo do homem sanguinário, da peste perniciota, das balas perdidas, dos assaltos. Meu Deus, acampa os teus anjos agora ao redor dessa pessoa que está seguindo viagem, desta casa, dessa empresa, desse negócio. Meu Deus, mil cairão ao teu lado, dez de metodreita, tu não serás atingida. Esconda cada um no teu esconderijo, altíssimo. Que o inimigo tenha olhos, mas não vejam, pés, mas não alcance, mãos, mas não pegue. Meu Deus, e que toda palavra de maldição, de inveja, que o Senhor venha converter agora em bênção para esta casa e para esta família. Guarda a entrada e também a saída, Deus. Blinda os teus servos, nesse exato momento, porque há poder no teu sangue, ó Jesus Cristo. E que todas as obras das trevas caia por terra hoje. Deus de livramento, toda emboscada, todo laço, toda arrumadinha do inimigo é desfeito hoje. Para a glória de Deus. Fala conosco por intermédio dessa palavra e que ela não venha voltar vazia. É assim que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos dizem. Amém. Amém. E você que é inscrito no nosso canal, Deus te abençoe, tá? Se você não é, chega aqui, se inscreva, ativa o sistema para receber todas as notificações. Se não receber, nós temos uma programação diária aqui no YouTube pela manhã à tarde também. À noite, vai deixando a tua curtida, compartilhando esse vídeo com mais alguém. Nas tuas redes sociais, porque Deus vai falar poderosamente. Pode ter certeza. Essa palavra, ela não volta vazia, porque ela tem endereço certo. Deus sabe onde você está e tudo o que está acontecendo com você nesse exato momento. Amém. Palavra do Senhor para os nossos corações fica no livro de 1 Samuel. E o capítulo de número 16 e o versículo de número 10, que diz assim. Gessé levou a Samuel sete de seus filhos. Então, perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tem o caçula, mas está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos assentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Gessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então, o Senhor disse a Samuel, este, levante-se e unjam. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para ramá-lo. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Vejamos bem, queridos irmãos e irmãos, o que nos diz a palavra do Senhor, né? Que Deus fala com Samuel por causa do Saul, que estava no trono, mas tinha sido desobediente. Porque tem gente que é assim, né? Quando quer as coisas, faz de tudo, né? Promete, é igual político, né? Promete o fundo e o mundo. Mas depois que é eleito e santa na cadeira, aí já se acha o Todo-Poderoso, né? Aí faz coisa errada e acha que Deus vai deixar por isso mesmo. A Bíblia diz que estava lá. O Saul responsável, não queria mais ouvir a voz de Deus e pensou que ia ficar daquele jeito. Tem gente que acha que vai ficar desse jeito, né? Faz coisas erradas e acha que Deus vai compactuar. Ele errava, Deus falava, até que Deus chega para o profeta Samuel. Oh, Samuel, até quando? Até quando tu vai ficar aí, aleluia, glória a Deus, tu vai ficar aí pedindo por esse Saul. Esse Saul, eu já o rejeitei. Eu já o rejeitei. E já procurei outro para o substituí-lo. Olha aqui para mim. Engana-se quem pensa que é insubstituível. Tem gente que é pronta, né? Só porque está de posse de uma cadeira, está de posse de alguma coisa. Aí já se sente o saiu da vida. Todo errado, toda errada. E acha que vai continuar administrando. Olha aqui para mim. Deus me trouxe aqui para trazer um recado de Deus, do céu. Ele dá e Ele tira, viu? Ele destrona reis e restabelece, diz o livro de Daniel. Quem foi que disse que vai ficar desse jeito? Não, não vai ficar, não. Eu já começo a escutar. Era a basuriá. Ei, barulho de caderno sendo removida. Deus vai ter que tirar. O irresponsável vai ter que sair de cena. Sabe para quê? Para a vontade de Deus prevalecer. Não, Deus não vai deixar gente desequilibrada. Deus não vai deixar gente errada fazendo aquilo que Ele designou para fazer. Cuidar. Era para cuidar do povo. Era para manter a obediência a Deus. Mas o irresponsável queria fazer do jeito dEle. Deus está sendo do jeito do seu jeito, não vai ficar não, viu? Do jeito que está, não vai ficar. Coloca nos comentários aí. Do jeito que está, não vai ficar. Porque Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. A Bíblia diz que Deus, assim, para ter penia de saúde, viu? Eu já o rejeitei. Tá? Ele não quer me ouvir. Já escolhi outro para ocupar. E eu já tenho o endereço dEle. Eita, glória a Deus. Operando Deus na tua vida, quem impedirá? Quem impedirá? Davi não pediu nada. Davi não pediu nada. Mas ele foi escolha de Deus naquele lugar. Talvez você está aí, né? Se você se acha incapacitado. Era basúria. Está aí escondido. Mas Deus me trouxe aqui. Fazer que Ele vai fazer você aparecer aí com testemunho. Que vai impactar este lugar. Jessé. Está na casa de Jessé. Vai, Samuel. Pega o chifre de azeite. Não vai chegar com as mãos vazias, não. Quer declarar e profetizar. Que o que Deus vai mandar aí para a tua casa é erabasuriá. É diretamente da mão de Deus para as tuas mãos. Deus vai usar o homem aqui na terra. Sabe para quê? Para te honrar aí neste lugar. Para te honrar aí neste lugar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus vai usar o homem aqui na terra. Para levar a bênção aí. A bênção vai te procurar. Porque quando você é obediente à voz de Deus. Ao invés de você correr atrás da bênção. Vai ter bênção que vai te procurar. A reunião estava lá. O banquete estava preparado. Todos os irmãos Davi estavam lá. Estavam lá. Quando o profeta chega. Com a encomenda que Deus mandou. Ele olha para Eliabe. Com certeza. É esse o escolhido aí. Esse Eliabe. Esse grandalhão. Esse bonitão. É esse Eliabe aí que Deus escolheu. Mas Deus assim. O que eu entreguei. O que eu mandei. Era vassurriar. O meu escolhido tem nome. E desta vez. Eu não vou deixar você errar. Deus me trouxe aqui. Para dizer que. Ei. O profeta pode errar o alvo. Mas Deus não vai deixar. Deus não vai deixar você. Fazer escolhas erradas. Deus não vai deixar você. Ei. Entregar a bênção. Por causa da aparência. Ei. Samuel. Para com esse negócio aí. Porque eu não vejo como me vê não. O homem olha a aparência. Mas eu sei do coração. Deus não vai deixar. A tua bênção chegar na mão de Eliabe. É. Porque tem muita gente que só tem a capa. Né. Mas o coração. Ei. Vendo uma imagem. Não é aquela não. Engana muita gente. Mas não engana Deus não. Aleluia. Aleluia. Não vai enganar Deus não. Tem gente. Né. Que ensina até um personagem. Você acha que é uma coisa. Mas não é. Não é. Aí chega Eliabe. Deus não deixou. Deus não vai deixar. O que até eu vou chegar nas tuas mãos. Não. E ninguém com a sua aparência. Nem com o seu teatrinho. Deus não vai deixar não. Deus não vai deixar. Ninguém tomar posse daquilo que ele falou. Que é pra você. É pra você. Eliabe. Abinadá. Samá. Não. Não é isso. Depois o profeta já sabia. Depois que Deus. Que Deus interferiu. O profeta já sabia. Não. Nenhum desses que Deus escolheu. Eu errei feio. Mas a partir de agora. Não vou errar mais não. Não é. Hoje é sério. Acabaram os teus filhos. Sete filhos foram apresentados. Os sete filhos estavam naquele banquete. Dói né. Dói quando você deveria fazer parte. Quando é trabalho. Quando precisam de você. Então tem gente que lembra do teu WhatsApp. Lembra de você estar. Quando precisa de você. Mas quando a bênção chega. Aí tem gente que te exclui. Das reuniões de família. Dos banquetes da vida. Oh aleluia. Parece que eu escuto. O alma gemendo. Dizendo. Mas por que essa rejeição comigo. Eu só faço ajudar. Eu me esforço tanto. Para agradar. Eu me esforço tanto. Para que goste de mim. Essa palavra é para você. Que se sente aí rejeitado. Desvalorizado. No meio da tua parentela. Ou até mesmo dentro da tua casa. Você não é valorizado pelo que você faz por eles. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que você é especial. E ele vai provar. Ele vai provar. Ele vai provar. A rabassurá. Que você é uma escolhida. E uma escolhida de Deus aí neste lugar. Escolhido. Tem gente aí te excluindo. Né. Porque não te acha capaz. Diz que você não vai chegar a lugar nenhum. Né. Até tem pais. Pais. Que fazem acepção de filho. Coloca logo o aliabe na frente. Mas o nosso Deus não é assim não. Tem gente que tem um filho predileta. A filha predileta né. Mas o nosso Deus não é assim não. Ei. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você. Ainda que uma mãe esqueça de um filho que gerou. Oh. Aleluia. Parece que sinto Deus derramando um bálsamo agora no coração. Que se sente rejeitado pelos pais. Aleluia. Ainda que uma mãe esqueça de um filho que gerou. Todavia eu Senhor jamais esquecerei de ti. Tem gente esquecendo de você neste lugar. Tem gente excluindo. Das bênçãos. Das reuniões. Das confraternizações. Mas o pai não esquece de ti. Oh Jessé. Acabaram os teus filhos. Jessé esqueceu de Davi. Ou melhor tem gente que dá um esquecido né. Como é que reúne sete filhos e esquece que tem o outro. Restou um. Esse não. Restou um. Não está aqui não. Sabe. Ninguém dava nada por Davi. Talvez ninguém dê nada pelo teu ministério. Não dê nada por você. Você é excluída e rejeitada aí nessa cidade. Neste lugar. Mas o pai me trouxe aqui para dizer para você. Não adianta te esconder não. Porque eu te acho. Eu te vi cuidando de ovelha dos matagais. Eu te vi fazendo coisa que eles não queriam fazer. Enquanto eles estavam no banquete. Você estava lá. Trabalhando. Se esforçando. Está chegando recompensa do céu para a tua vida. Oh Davi. Era uma xúria. A Bíblia diz. Que são magues. Olha. Ninguém vai sentar na mesa. Enquanto o menor não chegar. Traga este. Traga este. Traga este. Traga este que ninguém dá nada. Traga este que não é importante. Nesta cidade. É rejeitado no meio da sua família. Traga este. Era a basurial. Traga este. Está preparado. Tu passasse por um processo. É muito difícil. Solidão. Rejeição. Abandono. Esquecimento. Mas o pai é aquele que te viu. E me trouxe aqui para dizer para você. O que eu entreguei. O que eu enviei. Vai chegar até você. E nada. E nem ninguém vai impedir. Aleluia. A Bíblia diz que. Já se a manda chamar. Mas a ordem é para que ninguém sentasse. Quanto aquele que ninguém dava nada. Chega. Quando Deus quer. Ele faz importante. Importante aquele e aquela que ninguém dava nada. Oh. Aleluia. Deus vai tornar você importante neste lugar. Pode até não gostar de você. Mas vão ter que respeitar a tua história com Deus. Te abandonaram. Te excluíram. Te rejeitaram. Te humilharam. Mas vão ver Deus te honrando aí. Oh. Aleluia. Davi não pediu nada. Mas eu imagino ele lá. Se sentindo sozinho. Abandonado. Excluído. Né. Pelos seus irmãos. Até quando ele recebe um comunicado. Eu quero declarar e profetizar. Em nome de surpresa. Chegando aí onde você está. Tentaram te esconder. Te excluir das bênçãos. Mas o Pai não vai deixar. E prepara para mim um banquete na presença daqueles que não me deram nada. Prepara para mim um banquete na presença daqueles que me esqueceram. Prepara para mim um banquete na presença daqueles que poderiam me ajudar. E me excluíram das bênçãos. Prepara para mim um banquete na presença dos meus inimigos. Disse Davi. E o banquete já estava preparado. O céu me trouxe aqui para te dizer. Que já tem banquete preparado. E quem preparou foi o Pai. Tu vai chegar para se apresentar. Para tomar posse. Da cadeira que Deus separou para você. Tu vai chegar e vai ser surpresa. Para aquela turminha que duvidou. Que disse que você não era capaz. Que não ia chegar a lugar nenhum. Ai, na basura. Eu sinto Deus curando. Eu sinto Deus mudando. Tinha tudo para acabar no esquecimento, né? Mas Deus vinha e disse. Não vai ficar desse jeito, não. Deus vai honrar os teus esforços nesse lugar. Sabe, os irmãos de Davi estavam todos em casa. Ele estava trabalhando. Você está trabalhando, né? Está ferido, mas está trabalhando. Está se esforçando. E a recompensa vem. Quando ele se apresentou, estava todo mundo de pé. Caramba, Súria. Estava todo mundo de pé. Era o menor, o menor. Era o menor, aquele que ninguém dava nada. Agora vamos ter que respeitar. Porque quando Deus quer, Ele faz assim. Ele faz o menor ser o maior no meio dos seus irmãos. Ele vai tornar você uma pessoa respeitada aí neste lugar. Eles vão ter que saber que você tem um pai. Um pai que viu toda a injustiça. E resolveu te honrar na terra. Davi se apresenta. E quando se apresenta, o Senhor Samuel, é isso aí. É isso aí. Oh, aleluia. Vai ter indicação de Deus aí. Deus vai afrontar. E vai dizer, é isso aí. É isso aí. A bênção é para você. Chegou a tua vez. Ninguém vai fazer de tapete. Aquele que Deus escolheu para ser cortina. Não vai mais ficar escondido. Porque está chegando onde Deus te apresentar. Quem é este? Quem é este? É o novo rei de Israel. É a novidade. É o pequenininho. É aquele que ninguém dava nada. Era aquele que ninguém dava nada. Mas Deus exalvou. Arabaçúria. Quando Deus quer e faz assim. Ele coloca do trono para o pasto. E do pasto para o trono. Ele tirou Nabucodonosor da cadeira e mandou para o pasto. E ele tirou Davi do pasto. E levou para o trono. Eu quero declarar e profetizar na tua vida. Que Deus vai tirar todo este pasto de humilhação. E vai te levar para o trono. Tem cadeira separada para você. Honras está vindo de Deus. Quem vai te honrar não é o homem na terra não. Bata isso pela coisa do homem aí. Quem vai te honrar é Deus. Quem vai colocar você para sentar nessa cadeira é Deus. Quem vai te ungir é Deus. Quem vai te destacar aí é Deus. E ele foi ungido aonde? Na presença dos seus irmãos. Na presença de quem não acreditava. Na presença de quem não ajudou. Na presença de Herabáçúria. Na presença daqueles que esqueceram dele. Tem pessoas que estão parecendo aquele filme. Esqueceram de mim um. Esqueceram de mim dois. Ana após Ana esqueceu de você. Mas o pai não esquece de você. E ele me trouxe aqui para dizer. Está chegando surpresa aí. Ei. Eu já enviei. Eu já enviei. Eu já enviei. Herabáçúria. Davi não pediu nada. Tem pessoas que se acham tão pequenas. O ministro é tão pequeno que você não pediu nada. Você não pediu nada. Mas o que Deus vai anunciar. Aleluia. Vai abalar essa cidade. Tu tem fé para receber isso? Tu se sente um Davi ou um Eliade da vida? Que só tem capa e não tem essência. Davi era um verdadeiro adorador. Se você tem essência aí. Porque a Bíblia diz. Que Deus não está procurando quem prega mais bonito. Quem canta mais bonito. Não. Deus está procurando o verdadeiro adorador. Herabáçúria. E Deus achou Davi. Homem segundo o coração dele. Ele disse. Não. Tinha tudo para ficar por detrás das malhadas. Tinha tudo para ficar no esquecimento. Mas eu não vou deixar. Tirei da cadeira para colocar o menor. Deus vai confundir terra. Deus vai confundir terra. O menor vai ser o maior. O maior. O teu testemunho aí vai dar o que falar. Vai ter gente que vai ser. Mas como assim? Como assim? Ela não tinha capacidade de chegar ali não. Como foi que você entrou naquela cadeira? Mas como foi? Essa honra na presença de todos. Na presença de todos. Tinha gente sabe? Tinha gente que pregava melhor. Tinha gente que cantava melhor. Tinha gente que tinha mais capacidade. Está entendendo? Mas o rei escolheu você. O rei escolheu você. Muitos são chamados. Mas poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. Tem escolhido de Deus aqui? Tem escolhido de Deus? Levanta a mão e declara. Eu sou escolha de Deus nesse lugar. Ei. Eu sou uma escolhida de Deus nesse lugar. Pode até não valorizar o que você faz. Pode até não te dar valor aí. Mas Deus te valoriza. E Ele me trouxe aqui para dizer. Para você estar chegando o tempo. Andeu te exaltando. Já está preparado. Eu já te preparei. Vou te apresentar. Oh meu Deus querido. Deus amado. Nós te glorificamos por essa palavra linda, maravilhosa. Oh meu Deus entrega. Envia. Envia o profeta até Davi. Tira Senhor. Tira esse testemunho. Esse ministério. Por detrás das malhadas. Meu Deus lembra agora dos teus filhos. Que estão esquecidos. Abandonados. Tem pessoal fazendo sabe o que? Deus. O Senhor sabe. Tem o seu filho predileto. Pregador predileto. Cantor predileto. Mas o Senhor não é desse jeito não. Não deixa Deus que as capas façam sucesso. Mas faça aqueles que são verdadeiros adoradores. Oh Jesus. Que o Senhor venha fazer sucesso na vida deles. Que o Senhor venha fazer sucesso nesse ministério. Oh Deus. Que o Senhor venha fazer sucesso neste negócio. E quando o Senhor quer. O Senhor vira fila. Vai virando a fila. Agora a fila está grande Senhor. Foram sete irmãos. Mas o Senhor não deixou. O Senhor não deixou a encomenda chegar para nenhum deles. O Senhor não deixou a honra chegar para nenhum deles. Ah Pai. Meu Deus. Vira esta fila agora. Pega o menor. Pega o esquecido agora. Agora Deus. E honra na presença de todos aqueles que não acreditaram. Prepara um banquete na presença daqueles que ninguém dava nada. Meu Pai. Que não acreditavam. E faça a Davi aparecer com esse testemunho para impactar. Separa essa caneta. Separa essa caneta para assinar a papelada. Separa essa caneta para assinar a papelada. Porque Deus está dizendo. Tu é o novo vencedor que vem aí. A cadeira está separada para você. E eu vou confirmar. Derramando o óleo na tua cabeça. Deus vai confirmar que essa benção é tua. É com o teu nome. É com o teu nome. Se você crê nessa palavra. Declara nos comentários. Tem benção chegando. E vai ser confirmada com o meu nome neste lugar. O nome é Davi. A fila virou. A roda virou. Porque foi Deus que escolheu. E foi Deus que decidiu. Eu aguardo aqui o teu testemunho para a glória de Deus. Que Deus.